O contorno oeste em Cascavel, a BR-163, conecta as BR-277 e 467. Esse corredor viário também traz mais segurança e agilidade aos motoristas da região. São 14 quilômetros de pistas duplicadas de uma importante rota da região. O contorno oeste de Cascavel liga a BR-163 a BR-467. Teve pistas construídas com concreto e no entorno já das existentes, que ficam separados por um canteiro central. Uma obra que teve início em 2020 e finalmente foi concluída. Foi uma obra importantíssima, uma obra histórica para a cidade de Cascavel e esse faz parte de um grande pacote de investimentos para a região oeste do estado do Paraná de grandes obras de infraestrutura. Para ligar o centro da cidade foi construída uma via de 5 quilômetros de extensão através das avenidas Brasil e das torres. Além disso, foi realizada uma ponte sobre o Rio das Antas. Esse foi um tratado que o governador fez pessoalmente de resgatar essa obra que era de tanto tempo de espera e ela está pronta, maravilhosa, facilitando aqui a mobilidade, dando mais conforto a todos que moram aqui. Uma obra que deve beneficiar mais de 500 mil moradores de Cascavel e toda a região. Um investimento que ultrapassa 120 milhões de reais. Uma parceria que foi feita entre o governo do estado e a Itaipubi Nacional. As pistas já estão liberadas e agora o DR deve realizar uma vistoria. Alguns itens foram elencados que eles têm que refazer ou concluir, mas são obras complementares. Que é isso que...